Todos os dias pensando em ti E viver nessa angústia não dá Quero você aqui comigo Ver o teu sorriso Sempre que eu acordar Sempre ouvi a tua voz Me encantei na primeira vez que ouvi Todinha delicada Sem ti eu não sou nada Me deixa te fazer feliz Me diga como faço pra te ter E ver comigo de amanhecer Como um casal sempre apaixonados Ter você sempre do meu lado Me diz agora o que é que eu faço Pra ter E ver você nos meus braços Estar presente quando eu precisar Do seu lado eu sempre vou estar Todos os dias pensando em ti E viver nessa angústia E viver nessa angústia não dá Quero você aqui comigo Ver o teu sorriso Ver o teu sorriso Sempre que eu acordar Sempre ouvi a tua voz Me encantei na primeira vez Me encantei na primeira vez que ouvi Me encantei na primeira vez que ouvi a tua voz Ter você sempre do meu lado Me encantei na primeira vez que ouvi a tua voz Me encantei na segunda vez que ouvi a tua voz Me encantei na segunda vez que ouvi a tua voz Me encantei na segunda vez que ouvi a tua voz